Olha, a Câmara já fez o seu papel, aprovado o projeto Desenrola, e no texto Desenrola também a gente garantiu a limitação aos juros do cartão de crédito. Duas grandes conquistas aqui aprovadas por todos os deputados e deputadas. A matéria agora foi para o Senado, esperamos que aprove ainda no mês de setembro, para que a gente possa implementar o mais rápido possível a limitação aos juros do cartão de crédito. Vai ser uma redução significativa em relação ao que é cobrado hoje. Acabou para a Câmara esse abuso, essa extorsão, hoje praticada pelas operadoras de cartão de crédito. Uma grande vitória. Isso é uma votação com apoio geral de todos os partidos, de todas as bancadas e de todos os deputados e deputadas. Inclusive com votação simbólica no texto principal.